Onde está vindo esse urso, mano? Aonde que eles estão atraindo esse urso? Ah, está ali na água, ó. Ele está aqui na água. Filha da mãe, mano. Uou, urso em chamas. Nem resiste, meu cara. É brincadeira, né? Cadê o urso? Cadê o urso? Fugiu? Morreu? Não acredito que eu batei finalmente o urso. Pronto. Matei finalmente o urso, caramba. O urso pardo já era.